Nada Demais Um dia de sol pra olhar o azul é tão fácil com você Pra desfazer do meu jeito zen, fica em paz que eu me viro bem Mergulho no mar só por diversão, dar um tempo é sempre bom No sossego que você me seduz, sem ter pressa a descansar no meu prazer Eu me entrego por mó dois E se você quiser, eu posso te levar Eu sigo na maré, eu sou que nem o mar Sou de deixar tudo acontecer E num fim de tarde encontrar você Ventos do sul assoprar em mim Tanta calma me distrai Me espera e você vai entender Que um segundo tem bem mais pra te dizer Do meu jeito zen, eu vou E se você quiser Eu posso te levar Eu sigo na maré Eu sou que nem o mar Juro que dá pra ficar à toa Se distrair totalmente na boa Tranquilamente a sós vou te ensinar a viver Esse inverno a gente vai aquecer Vou te matar E se você quiser Eu posso te levar Eu sigo na maré Eu sou que nem o mar Me espera e você vai entender Que um segundo tem bem mais pra te dizer No meu jeito zen Eu vou Eu vou Eu vou te mostrar Eu vou te levar Eu vou te levar